Pessoal de D.Luís Silva, porra, eu queria te dar vlogueirinha, tá ligado? Puxa a tropa, J.P.I. Você tá ligada, que eu não valho nada Dá-me casa pra querer ser minha namorada Para de palhaçada, só quer te dar empurrada Você também sabe disso, que o D.N. é da cachorrada E eu não sou cego por nada, mudo meu jeito por nada Pode ser mulher bonita, não mudo minha mente, meu jeito me fralha E na cama é nós que mantém até você gozar E você sabe disso, que o lance é o lance Tô promissor que eu promisso Vai descendo, vai botar a chota pra descer Ela vai descendo, vai descendo, ela sente a piroca e vai gemendo Vai descendo, vai descendo, ela sente a piroca e vai gemendo É só putaria que essa novinha tá querendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, ela sente a piroca e vai gemendo E na cama é nós que mantém até você gozar E você sabe disso E na cama é nós que mantém até você gozar E você sabe disso Que o lance é o lance Compromisso é compromisso Que o lance é o lance Compromisso é compromisso Pessoal DJ Luiz Silva, porra O queridinho das blogueirinhas, tá ligado Puxa tropa, gente faísca